Música Passou despercebido, quase ninguém falou, não teve imagens, apenas algumas emissoras de rádio acompanharam. No interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Ijuí, num jogo do campeonato gaúcho da segunda divisão, jogando pelo São Luís de Ijuí, o meio-campista Paulo Baer, aos 41 anos, foi homenageado pelos dirigentes, recebeu uma placa e decidiu pendurar as chuteiras. Se aposentou, não vai mais jogar futebol e agora está iniciando os estudos para um dia ser técnico de futebol. Paulo Baer foi um dos jogadores mais importantes do futebol brasileiro nos últimos tempos. Na era de pontos corridos, ele é o segundo a fazer mais gols. E olha que não era atacante, jogava de lateral direito, depois passou a jogar no meio-campo. Fez história na equipe do Atlético Paranaense, no Goiás e na equipe do São Paulo. Muito obrigado, Paulo Baer, pelo que você fez pelo futebol brasileiro. Você é um jogador que com certeza é inesquecível. Pronto, falei. Música Música Música